...especial com entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. São oito minutos de entrevista com cada um. É, e nosso primeiro entrevistado é o engenheiro e ex-senador, o Hilder Moraes. Muito obrigado por estar aqui com a gente e boa noite. Boa noite, boa noite, Fernanda, boa noite ao Carlos, boa noite a todos que nos assistem aqui no Estado de Goiás. Foi bem uma honra estar participando desse debate político hoje aqui na Record. O senhor já foi senador, né, por mais de seis anos, era suplente do senador Demóstenes Torres, entrou no lugar dele, foi caçado, né, ficou lá seis anos e meio. Por que o senhor gostaria de ser senador de novo? Carlos, eu tive a oportunidade de estar seis anos e meio lá, trabalhei muito nesses seis anos e meio. Com certeza posso afirmar que foi o senador da história que mais trouxe recursos para o Estado de Goiás. apresentamos vários projetos importantes a nível nacional e eu tive a honra de, menos de dois meses atrás, de ser convidado pelo presidente da República, talvez para o nosso trabalho nesses seis anos e meio que eu tive lá e tive a oportunidade de ser senador da República e ele deputado federal e que me fez o convite, estendido também ao nosso pré-candidato, o major Vitor Hugo, o deputado major Vitor Hugo, para que a gente pudesse compor a chapa e a reeleição aqui, a eleição para o Senado do Estado de Goiás. Então, a gente trabalhou muito e eu fiquei muito feliz com o convite do nosso presidente de estar como pré-candidato ao Senado na chapa do PL, do seu partido. O senhor é um bolsonarista raiz. O senhor se considera um conservador, de direita? Sim, os meus princípios, eu venho de uma família muito simples, meu pai é taxista, minha mãe é costureira, nasci na cidade de Itacoarau, uma cidade pequena aqui, mas muito próspera, que é a capital da moda íntima e venho de todos os princípios e fiz isso nos meus seis anos e meio, quando eu fui senador da República. Os projetos que eu aprovei em Brasília, inclusive um projeto que hoje vai muito de encontro a proposta do nosso presidente, se hoje os homens e as mulheres de bem têm arma de fogo no campo, esse projeto é da minha autoria e foi aprovado o mandato dele logo no primeiro ano de mandato e que hoje dá oportunidade que as pessoas possam ter o direito de defesa, proteger a sua propriedade, proteger a vida daqueles que moram no campo. Isso é uma autoria minha e homologada pelo presidente. O senhor não acha a proposta de armamento, se o proprietário rural tem direito a uma arma, seria justo que todos tivessem também, os jornalistas, os dentistas, os engenheiros. O senhor é a favor desse armamento da população toda? Eu não vou dizer toda, aquele que tenha preparo, que tenha condição de ter arma de fogo, eu tenho um projeto também que revoga o estatuto do desarmamento, que está hoje tramitando no Congresso, se Deus permitir eu voltar para lá, com toda certeza. Esse é um projeto que eu vou defender, já passou por várias comissões, está parado na CCJ e que precisa hoje ter um senador que busque que esse projeto possa ser levado em frente. E nessa mesma linha eu tenho um projeto que é o projeto do estatuto do armamento, que não é aquelas pessoas que queiram ter arma de fogo, que tenha preparo, tenha condições psicológicas. Por que não ter uma arma de fogo? É uma opção que as pessoas podem ter ou não. Mas a gente já não tem violência demais e sobretudo homicídio demais por arma de fogo? É, mas isso tem acontecido com as armas de fogo que não são registradas, que não são de pessoas preparadas, que nós não temos hoje o cadastro das armas de fogo dos bandidos. Ele não precisa passar por um processo de seleção, ele não precisa passar por curso, não precisa passar por nada, o estatuto já protege ele. Lá ele pode ter arma de fogo do jeito que ele quiser, ele não precisa ter lei. Então o nosso projeto é o inverso, as pessoas, homens e mulheres de bem, que queiram ter arma, tenham condições psicológicas, passam por curso preparatório. E você sabe a responsabilidade de ter uma arma de fogo. Então é um projeto com certeza, se nós voltarmos para o Senado, se o povo goiano permitir, nós vamos trabalhar sim, para que ele possa ser colocado em votação. E o que o senhor pode fazer por Goiás, estando lá? Eu acho que eu posso fazer o que eu fiz. O que eu fiz na área de, eu não vou nem dizer o que eu vou fazer, eu fiz muito para Goiás. Se hoje Goiás tem três universidades federais, em 1960 construiu a primeira, que foi a de Goiás. Se nós temos a Universidade Federal de Jatai, a Universidade Federal de Catalão, foi lá o senador Eudê Moraes que estava lá, que fez a rubrica, quando eu fui relator setorial da área da educação, do Ministério da Educação, Ciência, Tecnologia e Esporte. Foi lá com a minha rubrica, eu escrevi quatro universidades federais para Goiás. Mas vamos olhar para o futuro? O que pode ser feito? Aí eu gostaria de ser feito, eu gostaria de ter, que eu não consegui, mas é um projeto nosso, de colocar a Universidade Federal lá em Porangatu e no entorno de Brasília, que seria na cidade ocidental. Isso com certeza ia ajudar muito a população no nosso estado. Minas Gerais tem 11 universidades federais, Goiás hoje tem três, mas tinha só uma. O senhor trabalhou seis anos e meio no Senado, na sua avaliação foi um bom trabalho, mas o senhor foi candidato em 2018, não foi eleito. O que o senhor não fez que poderia ter sido feito e ter sido reeleito lá atrás? Carlos, eu quando fui à reeleição, cada eleição tem um quadro de quem são os candidatos que estavam lá. Nós tínhamos um quadro naquela época de 2018, totalmente de um sentimento de mudança da política. E ganhou, eu fiquei em terceiro lugar, tive quase 800 mil votos. E que nesse momento agora, para você ter uma ideia, eu saí do mandato em 2018, até hoje eu tenho entregando emendas, esse ano eu entreguei mais de 30 emendas para o estado de Goiás. Para você ter uma ideia hoje, o maior hospital em construção no estado, não está sendo feito nem para o governo, é um hospital em Palmeiras de Goiás, feito com uma emenda exclusiva de um parlamentar, que está pronto, vai ser inaugurado agora, vai atender 40 municípios do entorno. Se não fosse eu também, o hospital de Aparecida não estava aberto. Foi construído, tinha dois anos e meio. Eu fui lá, equipei o hospital de Aparecida, credenciei ele no SUS e hoje atende não só a Aparecida, mas toda a região. Assim eu fiz com o Hospital do Câncer, em Rio Verde, com várias emendas, com Araújo Jorge, com a Santa Casa. O Hospital de Aguazinha, quem equipou foi o senador Huilda, de Uruaçu foi o senador Huilda. Eu trabalhei muito nesses seis anos e meio no Senado. O Magno citou a eleição de 2018, essa agora vai ser paro duro também, né? Tem Marconi Perilo, tem João Campos. Tem tudo, tem vários nomes, mas eu disputei a eleição em 2018 e fiquei em terceiro lugar, com quase 800 mil votos. De todos esses pré-candidatos, o único que tem participado de uma eleição recente foi eu. Já está batido o martelo, o senhor será o candidato, vai ser escolhido pela chapa do major Vitor Hugo, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro. Isso já está definido, quem montou a chapa foi o próprio presidente da República. Aqui em Goiás tem um pré-candidato ao governo, que é o deputado major Vitor Hugo, e tem um pré-candidato ao Senado, que é o ex-senador Huilda Moraes. Isso já está batido. E todos do PL. E nós temos hoje a chapa mais forte para deputados federais do Estado hoje é a nossa, com chance de ter quatro, cinco deputados federais. E a mesma coisa com os deputados estaduais, que nós podemos ter de seis a sete deputados estaduais. Hoje o PL é o maior partido do Brasil. O senhor tem um mote de campanha, de discurso pelo menos, que é a família. Mas não parece vago demais, já que ninguém é contra a família? Não, não é que eu seja diferente da família. É que os valores da família eu carreguei comigo. Agora, o que vai fazer diferença é qual é a capacidade do nosso pré-candidato para desenvolver um trabalho em Brasília, junto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu estou preparado para isso. Muito bem, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho ao senhor, boa campanha, se for escolhido de fato, se for registrada a candidatura. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, boa sorte. Obrigado.